Marjan, a grande novidade do parlamento alenquerense é um grupo formado por seis vereadores. Esse bloco, dentro de alguns dias, deve entrar com uma representação pedindo uma nota de repúdio atual à administração. Sobre este assunto e sobre outros assuntos, nós conversamos com o vereador Demetri Ardi, do PV. Tivemos uma reunião também com o deputado Zé Megali, no qual foram seis vereadores que participaram e tivemos mais, botamos a pau o que está acontecendo em nosso município, a necessidade que a população está passando e formamos um grupo para que daqui para frente a gente tome umas providências, até porque foi ofendido dois vereadores do parlamento, não só dois, mas já teve vereadores antes e a Câmara tomará uma posição para que isso não venha a acontecer mais com os colegas aqui. A mesa irá entrar com uma nota de repúdio, até porque nós vemos a situação que hoje, a aclamação que o povo está, a gente fica até meio surpresa de ver a revolta da população em nosso município. Demetri, a partir de onde que a Câmara observou que havia necessidade de se formar um bloco aqui no Parlamento da Vemquerença? Desde a hora que vocês, até a televisão testemunha, das manifestações que vêm ocorrendo no Legislativo, de pessoas que vêm participar dessas sessões e isso cada vez mais está aumentando e a aclamação é muito grande. Mas, infelizmente, não pode ser como a gente quer, a gente tem que ter um tempo para isso, ver as irregularidades, para a gente poder tomar as providências cabíveis. Esse bloco, ele tem algum líder? Por enquanto, ainda não. A liderança são os seis vereadores, mas quem sabe depois no decorrer, se ele vai ter um líder ou... eu acho que todos os seis são líderes, desde a hora que tomam uma posição. O que a população pode esperar desse bloco? Muita coisa. Infelizmente, nós não podemos adiantar muito, até porque isso é um processo, que tem algumas coisas que são internas, que nós não podemos ainda divulgar. Mas a população fica tranquila que, da hora do decorrer, o que for em benefício do município, eles vão ficar sabendo imediatamente. A criação do bloco deu-se ao único motivo de que a maioria da Câmara está totalmente desapontada com a colocação do prefeito junto à população. O bloco, composto pela maioria da Câmara, fica com responsabilidades importantes para o futuro do povo alenquerense.